Música Boa noite, está no ar o Informativo IBG O nosso programa tem o intuito de mensalmente mostrar o trabalho batista no município de Groiras E você telespectador é convidado a viajar sobre tudo aquilo que nós estamos fazendo Para que você possa estar bem informado sobre o trabalho batista neste município E esse jornal vai ao ar mensalmente para que você esteja bem informado sobre o nosso trabalho Que é de tão importância em meio ao nosso povo O programa de hoje irá mostrar um grupo bem interessante Um novo grupo que nós constituímos na igreja O grupo chamado Vaso Novo Esse grupo ele é formado por pessoas que já atingiram a terceira idade E outras que já estão atingindo a terceira idade São pessoas que já tem experiência de vida E nós com eles podemos aprender muito E para saber mais sobre esse grupo Nós enviamos até lá a nossa repórter Bolviere Rodrigues Boa noite, nós estamos aqui na igreja batista em Groiras Para apresentar o grupo Vaso Novo Esse grupo que foi criado com o único propósito De engrandecer e louvar o nome do nosso Deus E nós estamos aqui hoje para estarmos apresentando como este grupo é formado Os seus integrantes O que esse grupo faz quando estão reunidos Sua forma de trabalho E nós vamos apresentar algumas dessas pessoas Estarmos conversando conosco E estar falando a respeito do trabalho O que está achando do novo grupo Se está gostando Se é uma ótima forma de estar falando o nome do nosso Deus E nós queremos estar dessa forma conversando com eles Viva! Oi! Agora vocês vão me obedecer, Viva Fique de frente e segure nas mãos do seu amor Ih, a mão! Não, você está trocado, vem! Amém! Amém! Bom, nós estamos aqui no grupo Um irmão foi escolhido para estar sendo apresentado Sendo feitas perguntas para ele Aqui dos nossos outros irmãos E eu queria apresentar o irmão Vicente Que vai estar fazendo uma pergunta ao irmão E o que ele queria fazer, essa pergunta Antônio Gerônimo de Lira Nos 74 anos de vida Qual é o dia mais feliz que você encontrou na vida? Pois é, irmão O dia mais feliz da nossa vida e da minha vida Foi quando eu decidi aceitar Jesus E passar a ser um servo do Senhor Em Espírito e em Verdade Agora a irmã Efigênia quer fazer mais uma pergunta ao irmão Antônio Lira Irmão Antônio Lira Quantos tempos faz que você mora aqui em Groaíra? Irmã, aqui em Groaíra vai fazer dois anos Agora no dia 20 de julho de 2011 Irmã Antônio Lira Qual é o maior sonho da sua vida Que você ainda deseja realizar daqui pra frente? Irmã, é uma pergunta muito boa Mas o sonho da minha vida Que eu tenho É um dia Eu ver toda a minha família Servindo a Deus Todos sendo crentes em Jesus Cristo O que você ainda deseja realizar daqui? O que você ainda deseja realizar daqui? O que você ainda deseja realizar daqui? Bom, aqui nós estamos reunidos com eles E está tendo várias brincadeiras E uma dessas brincadeiras são com feijões Eles têm que tirar, separar cada feijão das suas cores E a equipe que ganhar será a vencedora Bom, irmãs A pressão é bom aí Mas um dia não pode Não cabe a mão não Bora virar Bora, Pátio Vamos ver A mulher é a chave de velho Agora se vai pegar o que não Pode esperar o que não Ninguém vai ajudar A mulher não A mulher não Ela vai ajudar A mulher não 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 Esse branco é o mais que tem Pois não tem Mas eu vejo que eu deixei as duas Ó, você não está com a mão não, né? Não, não Estou fiscalizando, irmãs Estou fiscalizando, né, irmãs Agora vamos conversar com a irmã Vilma Ela vai estar apresentando a equipe vencedora Vamos ver aqui A equipe que ganhou foi a equipe Amor Como nós podemos ver Os servos do Senhor são um povo animado É um povo que sempre está louvando a nosso Deus com alegria Além das brincadeiras, nós temos um lanche todo especial Que está sendo preparado aqui na cozinha E agora nós vamos conversar com a irmã Raimundinha e com a irmã Rosa Saber o que elas prepararam para este evento Para este dia tão especial Pois é, a gente preparou aqui um lanche para o nosso Vasos Sim, um lanche assim com muito carinho Com muito amor Com muita dedicação Nós queremos assim Agradecer ao Senhor Porque nós participamos desse grupo Nós fomos escolhidos pelo Senhor E para nós é uma honra muito grande Poder fazer um lanche especialmente para eles Nós esperamos que eles gostem Nós temos aqui os pães Nós temos aqui uma sopinha abençoada Feita com muito carinho E assim a gente espera que eles estejam esperando Com muito amor e com muita dedicação Essa é a minha homenagem aos vasos da Igreja Batista Muito obrigada E você irmã Raimundinha Você tem alguma coisa a dizer sobre este dia? O que você trouxe para a sua vida? O que você aprendeu com eles? Mas eu quero dizer que é muito gratificante Estar participando desse grupo abençoado Que foi levantado por Deus aqui na Igreja Batista É um prazer sempre estar participando Ali fazendo lanche para eles Ajudando, né? E também aprendendo na minha vida pessoal Que a gente está com eles Eles por mais experiência Eles nos ensinam E é muito gratificante Tudo é feito com muito amor Para a honra e a glória do Senhor Amém Que nós possamos cada dia mais estar fazendo isso Fazendo a obra do Senhor Em comunhão, em união Ajudando cada dia mais Uns aos outros Como nós podemos ver Esse lanche abençoado Que está um cheiro maravilhoso Com certeza está muito gostoso Bom, e como presente Das pessoas que estão na organização deste grupo Eles vão levar um CD todo especial Feito por cada um Que está participando deste grupo Como nós possamos ver aqui Com o nome Grupo Vaso Novo Que esse CD possa edificar a vida deles Que eles possam cada dia mais escutar A cada louvor Porque tudo foi feito com todo carinho E amor para eles Irmã Vilma, o que é que contém este CD? Este CD é a coleção de louvores Que cantamos aqui na igreja Com certeza São louvores maravilhosos É o Ministério Riel que canta É o Irmão Carlinhos É o Irmão Arlete É o Jovem As senhoras Então você vai ter um pouco Do que acontece aqui durante os cultos Você vai ter na sua casa todos os dias Amém? 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 Música Bom, agora vamos conversar com alguns integrantes do grupo Vaso Novo, saber a opinião deles em questão do grupo, o que eles estão achando. E para começar eu quero falar com a irmã Vilacy e quero saber dela o que você está achando em participar do grupo Vaso Novo. Estou achando uma maravilha, a gente aprende muitas coisas boas, aprende mais a palavra de Deus, conhece mais os irmãos. O nosso querido pastor, que é uma bênção, eu estou gostando bastante, mas antes, desde o dia que eu entrei aqui, que eu comecei a participar desse membro, até começado, mas tudo é no tempo de Deus. Obrigada. E para continuar, vou falar com a irmã Lucimar e saber dela também a sua opinião, o que você tem aprendido com os encontros que já aconteceram do grupo. É, eu tenho aprendido muita coisa assim mesmo. E só em a gente falar na palavra de Deus, a gente já está aprendendo, né? E para mim está tudo bom. Cada vez que eu venho é melhor. A união com os irmãos, como é que está? Está bom demais. Para mim, tudo são minhas irmãs. Amém. E agora, para finalizar, eu vou conversar com a irmã Efigênia, mais uma componente do grupo. Agora vamos conversar com a irmã Efigênia para finalizarmos a nossa entrevista e saber com ela se ela está gostando do trabalho, se ela está gostando de participar do grupo. E saber com ela também o que ela tem a dizer sobre aquelas pessoas que ainda não estão fazendo parte, qual o recado que ela poderia estar dando para essas pessoas. Eu quero dizer para essas pessoas que eles é quem estão perdendo o rim. Nós estamos aqui tão bem, alegres, felizes aqui, na presença de Deus, os irmãos, em união. Não tem coisa melhor do que isso, não. Amém. Graças a Deus, nós possamos cada dia mais ver o quanto o Senhor trabalha sobre a vida de cada um de nós, cada um deles que estão agora reunidos, com o único propósito de estar louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. E nós possamos ver os resultados através deste grupo que está sendo uma bênção para engrandecer o nome do nosso Deus. Vamos estar falando agora com o irmão Alexandro, aquele que foi o fundador deste grupo, que o Senhor tocou ele tremendamente sobre este grupo, saber a opinião dele, saber o que ele está achando, se o Senhor, cada vez mais que o Senhor trabalhou, saber como é que está sendo essa experiência de trabalhar com os idosos, saber o que ele está achando sobre isso. Franceli, assim, tem sido muito recompensador, porque a gente sabe que fazer as coisas para Deus, né, Deus é quem se responsabiliza. Quando eu tive a ideia, eu sabia que nunca a gente desenvolveria isso aqui, eu desenvolveria isso aqui sozinho, né, e tem uma equipe toda formada, irmã Vilma, irmã Raimundinha, irmã Socorro, o pastor, a irmã Rosa, que são pessoas que têm ajudado a irmã Vilma na direção, e isso tudo a gente tem trabalhado em conjunto e também com o apoio de toda a igreja, isso com certeza, para que o grupo possa ir à frente, né. E assim, ver hoje tudo formado é muito maravilhoso, porque assim, a nossa expectativa foi completamente superada por saber, né, por ver também que os irmãos estão aqui para juntos nós podermos aprender mais de Deus, trocarmos experiências e crescermos juntos. Vamos ficando por aqui, encerrando o informativo IBG, Igreja Batista em Groaíras, proclamando o Evangelho da Salvação. Estamos finalizando mais uma edição do IBG, o informativo da Igreja Batista. E na próxima edição estaremos mostrando o trabalho do SESC. O SESC, em parceria com a Igreja Batista, estiveram aqui juntos, fazendo um grande e importante trabalho sobre a saúde bucal. Juntamente com as crianças, houve uma aplicação de FLU e sobre essas e outras informações na próxima edição do Informativo IBG. O SESC, em parceria com a Igreja Batista, estiveram aqui juntos, fazendo um grande e importante trabalho sobre a saúde bucal.